Música Nessa rua, nessa rua está faltando Uma quadra, um desistente estacionar Por isso vamos pedir as autoridades Essa quadra, essa quadra eu ensinar Se a rua da escola fosse mídia Regra de tanto, todos iriam respeitar Pois a escola era a nossa segunda casa E por ela, e por ela, vamos mudar A escola de escola